Percepção do consumidor sobre aspectos relativos aos alimentos produzidos por fermentação. Nível Batista Santana, Adriano de Jesus Guimarães, Antônia Cardoso Mendes de Araújo, Tailane Vieira Costa, Ketelarissa Rodrigues Cardoso, Sara Costa Oliveira, Universidade Estadual Sudoeste da Bahia. E-mail para contato nível.edu.br Justificativa. A fermentação de alimentos é uma técnica de conservação milenar. Seu uso é difundido principalmente nos países orientais. Entretanto, em todas as culturas pode-se encontrar exemplos de alimentos ou bebidas produzidas por fermentação. Objetivos. Compreender o nível de conhecimento e qualidade de vida dos entrevistados em relação ao consumo de alimentos fermentados, através de um questionário online e sua divulgação virtual como estratégia de coleta de dados. Metodologia. Utilização de questionário online, com 14 perguntas obrigatórias e múltiplas escolhas, e caixa de seleção com alternativas pré-estabelecidas. Adquirir respostas sobre quais são os fatores que motivam as pessoas a consumirem alimentos fermentados, como também saber o nível de conhecimento que detém sobre esse tipo de alimento, e coleta de dados em forma de gráficos. Resultados e discussão. Houve a cooperação de 72 participantes distribuídos em outros estados do Brasil, sendo homens e mulheres com idade entre 18 e 50 anos. Houve uma expressiva participação de consumidores que possuíam ensino superior completo ou em andamento, com porcentagem de 65,3. Quanto à renda familiar, a maior concentração está na faixa de 2 a 3 salários mínimos. 93,1% dos participantes sabiam que alimentos fermentados sofrem a ação de micro-organismos. Com relação ao consumo de alimentos fermentados, 87,5% dos participantes afirmaram que consumiam tais alimentos. Dentre os mais consumidos estão o pão com 81%, seguido do queijo com 66,7% e do iogurte com 56,9%. Os motivos que despertaram o consumo são a tradição familiar com 45,8%, a cultura regional com 40,3% e a orientação nutricional com 13,9%. Já a melhora na qualidade de vida após o consumo é a melhoria do trânsito intestinal, a digestão, a melhoria no humor e disposição e a redução de gases intestinais, etc. 27,8% dos participantes apontaram que não houve melhorias e 30,6% não souberam informar se houve. Pode-se pressupor que os participantes que não notaram melhorias não se atentaram às mudanças por desconhecer os benefícios proporcionados pelo consumo. Na figura 1, os alimentos fermentados mais conhecidos estão do lado A e o consumo de alimentos fermentados estão do lado B. Os participantes conheciam que os alimentos passavam pelo processo de fermentação, mas quando eram questionados sobre o seu consumo, alguns alimentos eram restritos ao consumo, como a compuxa, o kefi, o chocrute, por exemplo. Segundo o Bedani, 2008, o consumo de alimentos fermentados no Brasil ainda é restrito, provavelmente em função do alto custo que apresenta. Ainda complementa que alguns produtos podem prevenir doenças como o câncer de colo, provavelmente pela influência da microbiota intestinal. Nesse sentido, pode-se dizer que o consumo de alimentos dispõe de uma variedade de características e especificidade quando este está relacionado com o produto, a região, consumo, entre outros fatores. Conclusão. A cultura do consumo de alimentos fermentados está se difundindo por diversas regiões associadas à cultura, tradição, orientação nutricional, acessibilidade, entre outros. Pode-se notar que há um consumo expressivo de alguns alimentos, enquanto outros possuem o seu consumo ainda restrito a uma parcela dos consumidores. Percebe-se também que ainda é desconhecido por parte de alguns consumidores os benefícios proporcionados através do consumo dos alimentos fermentados. Logo, se faz necessário uma maior divulgação de conhecimento, produção e incentivos ao consumo de diversos alimentos fermentados, a fim de abranger a população disposta a ter uma alimentação mais saudável, ou até mesmo que aprecie esses alimentos pelas mudanças que o processo de fermentação proporciona. E essas são as referências citadas no resumo e muito obrigada.